Fernando de Sá, take 1 Bom dia, contravagem, sábado, estamos com o Fernando de Sá aqui, fala assim Ô, meu mestre, menino aqui Se conhecemos nos anos 89 ou 88 Então, você que trabalhou comigo lá na minha escola, na pena, bate uma linha Nós temos que não se vê muitos anos, né? Não vou falar da idade Vamos, Rosa Vinheta? Isso Rosa Vinheta! Bom dia, contravagem, sábado, é nóis, hein? De boa Fernando de Sá, que prazer te receber aqui Prazer é todo meu, Pixinha Como é que começou a sua história aqui com o baixo? Qual é a tua história de vida? Seja à vontade, você é o Prato da Carne Obrigado, Pixinha, obrigado Eu que agradeço aí pelo convite Nossa, sensacional Você não está me pagando uma grana? É, mas sensuales, pestações Tem um cafezinho que a gente come É, é verdade Bom, Pixinha, eu... Na verdade, eu comecei com a música Tocando piano, né? Que legal, né? A minha irmã estudava piano Meu pai tocava acordeon E a primeira introdução com a música Foi piano E... Nesse tempo Eu comecei com nove anos de idade, né? De novo Um dia eu estou passando na rua Um perto de casa, assim E eu vejo um cara tocando Cabeludo, né? Eu olhei e falei Nossa, e eu fiquei encantado, né? Rock and roll, né? E... Mas um dia a mãe dele estava lá na frente A gente sempre passava na frente E... E cumprimentava Aquele sinal de heavy metal Um dia a mãe dele estava lá E falou Ah, vocês querem entrar lá pra ver ele tocar? Eu falei Quando eu cheguei eu pensei Que era guitarra Não conhecia Instrumento Eu nunca tinha visto uma guitarra Um instrumento Né? A gente falou Ó, essa aqui não é uma guitarra Um contrabaixo Aí foi que eu fui Conhecer Instrumento Que ano foi isso? Em 85 É... E você tinha quantos anos? De novo De nove, dez anos Foi que eu fui me apaixonando Pelo instrumento E era na época que ele tocava Muito heavy metal, né? Do Iron Maiden E assim Foi uma referência Naquela época de baixista Que era o Steve Harris O recitado Iron Maiden Que é bom pra caramba até hoje Muito bom Três deles Não mente, né? É, não mente Não Eu choro o pé É o baixo É verdade E aí eu fui convivendo com ele E eu fui pegando Como eu sou canhoto, né? Então virava o baixo ao contrário Pra poder tirar algumas notas, né? E aí eu fui pro conservatório Porque ele falou Ó, eu não toco de ouvido, né? Então pra eu aprender mesmo A tocar com o trabalho Vai pro conservatório E eu fui estudar no conservatório Perto de casa E aí começou O ano do estudo Começou as bandas de garagem, né? Aquelas bandas de garagem A bandas da escola E aí Essa foi muito bacana Porque Eu tinha um baterista Na época Um amigo meu, né? O João Levou uma batera E ele Ele tocava baixo E ele já tava A um nível Que ele já estudava, né? E aí ele começou E aí ele começou A fazer slap no baixo Eu não conhecia Eu falei Nossa, o que é isso? O que é isso, né? Ele falou É, é uma técnica Chegando slap, né? E foi aí Onde eu conheci Eu comecei a conhecer O caminho do instrumental Da música Do jazz E aí ele falou Um dia pra mim Assim Ó, eu vou te levar Pra ver um baixista tocar Aí eu falei Pô, que legal, né? Essa convivência, né? Que nós estivemos Escutando de tudo Era muito mais Na época Era rock and roll E aí Ele me leva lá No Piu Piu Pra conhecer Um baixista chamado Pixinga Aí eu Quando a primeira vez Que eu vi Eu fiquei assustado Eu fiquei Em choque, né? Porque eu não tinha visto Colocar slap Técnica, né? Não te esqueça Aquele baixista prata Aquele baixo prata, né? Escrito slap Puxa Aquilo foi E é Lá no Piu Piu, né? Aí Peguei o telefone Falei Vamos fazer aula E na época Eu dava lá Na penha, né? Lá Nossa, tá Frey Germano Aí foi Assim Eu lembro que eu cheguei Na primeira aula Assim Nossa, né? As cordas Eu não tinha noção, né? As cordas tudo bem Frunjada O louco chega Foi lá E trocou as cordas Puxa Foi bacana Ali foi E foi o contato Onde eu tive que estudar Com o baixista Que eu tenho o privilégio, né? Mas você estudou há pouco tempo Porque ele é muito talentoso É, ali foi O período Foi dos Treze anos Aos dezoito É mesmo Olha Mas depois Você virou professor Da escola Viu Professor É porque Eu lembro que A gente Estava estudando E você Falou Vamos Foi onde que Você me encaminhou Eu lembro que Você dava aula no Camerate Eu ia de Eu estava fazendo magistério Eu ficava na sala Lá Primeiro você ia dar aula Tinha os grupos Aí um dia Você falou assim Foi Fernando, hoje eu não vou dar aula Eu fui numa comuna Vai dar aula Hoje é você Você me deixou na porta Do Camerate Eu fiquei apavorado Mas eu fui indo Porque até então Eu já estava tendo Essa experiência De ver as aulas E aí dali foi Primeiro a minha profissão De trabalho Como músico Estava vindo Estudando E E trabalhando E ali foi quando Eu fui conhecer Outros músicos No Camerate Aí Montou a Baixa Mania A Penha É onde que Eu fui dar aula Com você lá E estudava Aproveitava Estudava Então Eu fui Uma pessoa muito privilegiada Pelo estudo Porque naquela época Não tinha o material Que tem hoje Não tinha internet Então Eu estava direto Bebendo da fonte Ali Foi Muito gratificante Foi quando eu conheci Grandes músicos Faísca Todos 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 aqueles músicos Eu fui hold Também Carregava as caixas Aí Dali que Eu fui pra Comecei a tocar Na noite Trabalhar com banda De baile E isso aí Foi A banda de baile Super escola Isso Grande escola Mas aí Nos anos 90 Abre as portas Foi o pagode Que entrou nessa onda Do pagode Nos anos 90 E eu fui Trabalhar com essa galera Também Que legal Foi muito bacana Você nunca deixou de dar aula Não E também Fazer instrumental Estudando Dando aula E comecei a trabalhar Na noite Fazendo show Acompanhando o artista Abriu as portas Fiquei Até Em São Paulo Morando em São Paulo Eu estava Fiquei dos meus 18 até os 28 anos Morando em São Paulo Bom E assim Chegar na noite É Tem aquela coisa Tem a música Mas tem muita coisa Também Que Que traz Pra um outro caminho Se Caso Aí são as escolhas E geralmente A gente pensa Que tem Um mundo Que Eu pensando Que está tudo certo Que é maravilhoso E É um auto-engano Eu tive um período Muito Bacana Com a música A música me trouxe Viajei pra fora Programas de televisão Gravações Com maestros Com produtores Mas Aí Entrou A drogadição Assim Foi um período Muito Complicado Que assim Como eu falei É um mundo Que É atrativo Mas foi Isso Aconteceu Então A gente nunca vai Entrar nessa Pensando Que De repente Ou achar uma volta Na bicicleta Exatamente E Essa história Muita gente fala Você não tem Vergonha Você tem vergonha De falar Não Não Porque Isso faz Uma parte Fez parte Da minha vida Faz parte Da minha vida E Aliás Tu tinha que Passar por isso Exatamente Então assim Quando chegou Meus 30 anos Eu Tava em São Paulo Meus pais Moravam em Indaiatuba Eu separei Da Primeiro Casamento E fui E fui Indaiatuba Morar Para ver se Eu conseguia E dava E foi um período Que eu fui trabalhar Com outra coisa Com Um ramo de De comida De laticínios Só que não deu muito certo Não Porque sempre a música Estava rodando Mas foi um período Muito difícil Para mim Porque eu fiquei isolado E Depois de um tempo Ainda Tentando Me levantar Mas sempre Eu tive muita recaída E até que em 2012 Eu tive que tomar uma decisão Mesmo com tudo isso Eu ainda trabalhava Consegui fazer Contatos com músicos Na cidade Trabalhando No interior Mas aí eu tomei Uma decisão Porque também Você estava já No No Fila da Mara Fila da Mara E Então eu fui me tratar Amém Graças a Deus Fiquei um tempo Um período afastado Graças aí também Os grupos agrílicos Que eu frequentei E Aí em 2014 Foi um ano do boom Foi um ano que Eu estava Voltei à Atividade Foi um tempo Que eu reencontrei Também Eu sei que a gente Sempre se falava Sempre Poxa Super carinho Mas Foi um tempo Que eu te reencontrei Foi uma bela Uma pessoa Que dá muita força Não tem Tem sim A minha esposa Hoje Tá aqui Poxa Assim Com baixo direito Com baixo direito E foi engraçado Porque em 2014 A gente se reencontrou A gente se reencontrou Porque há 20 anos A gente morou Há 20 anos atrás Aí a gente se reencontrou E ela Fez parte dessa nova história Então foi um tempo Eu estive lá no Labela Day Com Allan Caron Nossa Foi sensacional E isso em 2014 Quando estava tudo Final de 2014 Para 2015 Eu peguei uma bactéria Não tinha nada a ver Com aquela história E Bom Quase Quase morri Ou Fui Voltei Você teve um problema De um braço Isso E o que aconteceu Devido a Fiquei 20 dias em coma Na UTI Fiquei total no hospital Três meses Esse braço paralisou E Eu falei Poxa Saí do hospital Eu falei Eu não vou tocar mais Mas o médico Tinha falado Para a Cris Que Ele falou Põe o baixo no colo dele Isso é interessante Falar Porque Eu pensei Que eu nunca mais ia tocar Eu fiz a minha Bom Minha história Minha vida toda Foi tocar Quando eu Colocava o contrabaixo No colo Meu braço Ele ficava assim Ele era Então Cris Ela vinha com a mão E colocava Minha mão no braço Para eu tentar tocar E Mas não saía nada Mas Como o médico Falava É neurológico Vai voltar Então Comecei esse esforço Aí A gente se encontrou Aqui Isso Falou Que estava Aí Foi que Um dia Eu falei Não vou tocar mais Mas Eu fui no estúdio Peguei um baixo de quatro cordas Aí Foi que Eu Falei Poxa Um baixo de quatro cordas Que dar E Aí Depois Eu Peguei o baixo Experimentei De um amigo meu Eu queria vender o meu Aí eu Liguei para o mestre Ele falou Não vai vender nada Não tem um baixo aqui Poxa Mó carinho Então Foi Uma Alavancada Para a minha A mão Foi muito bacana Fernando É importante isso Para o pessoal Que está começando Sim Que não é fácil Não o caminho Tem que ter Muita força de vontade Para não entrar Nesses caminhos Errados Graças a Deus O Fernando está aqui Graças a Deus Uma superação Né Pixinha Porque é um Depoimento Com certeza Com certeza Para quem está começando Ou está nessa vibe Sim Tem que tomar cuidado Gente Senão O homem nem tem uma chance É um caminho sem volta A droga É um caminho sem volta Eu não sou nenhum moralista Não quero falar de algo Eu sei Sabe Eu acho que Todo mundo tem uma Uma escolha Né Mas assim Chega uma hora que Eu tive que fazer uma escolha E graças a Deus Eu estou abençoado Por poder Me falar Ter a opção De seguir um novo Parabéns Foi muito legal Que legal O pessoal O Fernando Depoimento bonito Tem que ter coragem Para vir aqui E falar nisso O objetivo Do Bom Dia Contrabaixo É você passar um exercício Para quem está Do outro lado da telinha Fernando Olha lá Legal Pessoal Vou dar uma dica Para vocês De um exercício Que é Técnica Para mim Foi importantíssimo Até que Para quem sofreu Alguma lesão No braço No meu caso Uma sepsia Que paralisou E eu tenho O movimento Da flexão Voltou A extensão ainda Que está voltando Logo volta Para esse movimento Da flexão É colocar o Posicionar A mão Na corda ré Eu sugiro Que na casa 7 Começando com o dedo 1 Na casa 7 E intercalando As cordas Fazendo uma corda mi Voltando para a corda ré O dedo 1 O dedo 1 O médio Eu tenho até um pouco De dificuldade ainda Também Mas um exercício Que me ajudou muito Voltou Voltou Mais rápido Devido a A esses exercícios E mudar a região Se puder mudar Ah, tem outro também Falando um pouco De slap Que eu não poderia Deixar de falar De slap De pegar Polegar Indicador Vou pegar o dó aqui Tônica E oitava Tônica Sétima menor Tônica e sexta maior Tônica e quinta Essa é a primeira parte do exercício Ré sustenido Dó Fá E aí Estudando lento Fazendo devagar E depois vai Fazendo outras divisões Isso é isso Esse aqui na verdade Eu falei desse exercício Aqui Na verdade Esse exercício Tem uma história O Xinga Que passou pra mim Uns aninhos atrás Chamava Linha do Horizonte Então Na verdade Ele fica assim Mais ou menos É isso aí É só um sucesso Um alçapão Tomara que caia Desde que eu chuto Muito bom Obrigado Fernando O que você está fazendo Hoje Atualmente Eu sei que você tem uma escola Trabalha numa escola Isso Tem um trio Fala aí Conta com o pessoal Estou dando aula Na Bandzamp Uma escola Do Rodrigo Ribeiro Do Marcio Santos Em Indaiatuba Também Aí pessoal Região Faço um trabalho Com o Pitou Samba Também Voltei Pagode Galera lá De Indaiatuba Também E tem um trio Diáspora Que é um trio Instrumental Eita Que legal Fernando Muito bacana E assim Eu também faço Alguns trabalhos Instrumental Com o Marcelo O Desca Guitarista Também O Eric Del Moura Também são esses Que rodam Dentro desse trio Rodam a galera O Paulinho Paz Piano O Flavinho Lima De Batera E agora Eu fui Recentemente Ficou unidade Para fazer um show Com o Placa Luminosa Dia 13 agora Fiz um convite Para poder fazer com eles Que legal E o baixo Que baixo está usando Esse aqui é o Word O Streamer Stage Cinco cores Aqui é a máquina do trabalho Para isso tudo Que legal Gente Esse é o Fernando de Sá Fernando Muito bonito O seu depoimento Cara Adorei Pessoal Hoje o Bom Dia Foi sério Por quê? A vida está aí Para todos Está aí fora Você tem a liberdade A escolha De fazer o que Você quiser fazer Na vida Mas com moderação É muito mais legal A família É muito mais legal Sua esposa Filho Amigos Uma forma De você Conseguir Vencer Na vida É o relacionamento O visão 2020 Não é 21 e meio Então Fernando Fiquei feliz Que foi um bom dia Diferente Estou muito contente Produção Rita Kifuri Milena edição E filmagem Senhora Fernando Obrigado Senhora amiga Obrigado Estou aqui com o Fernando Só que você vai tocar Agora Estou aqui com o Fernando Um Est м Estou aqui Estão lá Estou aqui Estou aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal